Vem, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente O nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente O nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão pro seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso É porque eu tenho muito medo de me apaixonar Mas quem aqui no tempo? Esse filme já passou na minha vida Ai, você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal pra sua vida Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente O nosso caso vai eternizar Só você e eu, você imaginei Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, você imaginei Só você, meu bem O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa, tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você Não faz sentido Mas parei Não posso perder tempo com alguém Que não me faz bem Resistir Mas tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui E aí, vem E agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Não, não Para de fingir E pavelão Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu já não me sinto bem Não, 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 não Vai, tchau e pensa Tchau, 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 tchau Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua precisa Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Tchau